Este foi, está a ser e ainda vai continuar a ser, um dia de grandes partilhas de conhecimento informado, de reflexões conjuntas e temos a certeza que estamos aqui a iniciar algo que vai dar frutos, porque não vamos parar algo que iniciamos com esta conferência internacional. Nós, neste momento, temos aqui uma tarefa hercúlea, eu diria, com a Catriona, do Secretariado do Lobo Europeu das Mulheres, que é tentar sintetizar três mensagens-chave de cada um dos painéis de ao longo do dia. Os painéis foram riquíssimos, as relações foram extraordinárias e é uma missão difícil, mas eu creio que é fundamental que saiamos daqui com uma síntese, ao fim e ao cabo, porque será algo que vai também balizar o que vai ser a continuidade dos nossos trabalhos. E, portanto, eu dou a palavra à Catriona, pedindo-lhe para fazer este exercício connosco. Thank you so much, Ana Sofia. As you say, it is a big task to try to sum up. We have had more than 20 speakers today from so many different backgrounds, different experiences, and different parts of the world. We have heard from survivors. We have heard from politicians in the European context, in the national context, in the local context, and in the global context. We have heard from politicians, from people who are bringing the perspectives of different cultures, different societies, activists, campaigners, and members of the public as well. We can see global patterns emerging from this. We can see that while there is an individual impact that can last for a lifetime of harm after the abuse in the system of prostitution, that overall, it is not an individual issue. It is an issue of systematic oppression, and so it needs to have a systematic analysis when you're thinking about how to respond to this abuse. Rachel, at the very start of this day, if you can remember back to the morning, said, you do not know what you do not know. So I think that's a good starting point, and hopefully now we can begin to reflect what we do in fact now know. I think that's absolutely crucial, and it's really shown up today from a number of the speakers that it's crucial to look at the facts, to understand the reality of prostitution, to understand the reality of the impact of the laws and policies that we bring in to respond to it. We have seen that while there are a number of responses to prostitution, there are some global commonalities in the reality of the sex trade. We've seen through a number of different spaces and a number of presenters that prostitution preys on the most vulnerable in society. It is a classist, sexist, racist system. There is extreme exploitation of migrant persons. We've heard a number of examples of this, but I want to add one more. A few years ago in Ireland, the last piece of comprehensive research into the system of prostitution that happened before we had the law change for the Nordic model looked into the system of criminal gangs who were exploiting women in prostitution. Previous estimates said that 92% to 97% of women in prostitution were from a migrant background. This research said that it was even more. They estimated it was 98%, and the reality that they depicted was of 20 criminal gangs shipping in thousands of women literally in shipping containers from other countries who were then brought every two weeks to a different town in Ireland. The vast majority of these women did not speak the language. They had no idea what country they were in in some cases, what town they were in in most cases, who was controlling them, who could ask for help. There was a lack of trust. There was a lack of knowledge and understanding of the culture they were working in. As was mentioned, they didn't know how to seek supports. They didn't know what the legal system was, whether they were going to be treated as criminals, as victims, as survivors. So we need to look at the reality of those women. How can we reach those women, and how can we provide effective responses? This is a gendered issue, with power dynamics absolutely at the core of it. It disproportionately affects women more than men. There are a vast majority of buyers are men. Whether they buy women or men, it is male violence that is at the core of this system. We know that the vast majority of women, of people in prostitution, are women. There are also trans people, there are men. But we know that most are women. And most of these women, the average age of entry is 14. So most enter as children. And we've asked the question, what is the difference between that woman, when she is 17 years old, and the next day on her 18th birthday? She has still had the same background of exploitation, possibly of childhood sexual abuse, of poverty, of vulnerability, possibly of migration. She has come from that background, and nothing has changed on the day of her 18th birthday. So we cannot separate child prostitution, child rape, child abuse, and the system of prostitution for adults. We have also seen that we cannot separate the system of sex trafficking and prostitution. The same women are in the same brothels. They are being purchased by the same men. Their bodies are being exploited in the same ways. They face the same risks, day in, day out. So we need to have a response that's comprehensive, and that can offer realistic and accessible supports to all of those women. We've also spoken a lot about the different types of groups that can be affected, and the different players in this. We've spoken about the media, and the role that the media plays. The huge levels of objectification that feed the system of prostitution, that contribute to its normalization. We need to really challenge those actors in the media who can help to perpetrate this, but also remember that they can play a positive role in really challenging this narrative and trying to provide a better solution. We know that the origins of prostitution are a male entitlement that continues to endure, and we need to look at how we can respond to that in a whole-of-society way that will benefit everybody. We know that it's impossible to make the system of prostitution empowering and to remove the harm. We know that it's impossible to separate prostitution and trafficking, and we know that any attempts to do this further brutalize the trade and put women at further risk. We've heard over the course of the day two different systems of response that states have tried to employ in the last 20 to 30 years. We've seen that some states try to make prostitution safe and empowering. They see the system as too big to be able to tackle it to be able to end it completely, and so they say, okay, how can we reduce the harm, even though we see again and again that this is not possible? And then we see states who try to go further to really respect the reality that is seen and to come up with creative solutions that will really have positive long-term impact, that will sustainably prevent people from having to enter into prostitution, that will limit the growth of the trade. So we can see that when these states recognize the harm, inequality, racism, classism, and sexism, they can really seek to abolish this system and to work further. In this first system that we've seen where they try to make regulation or legalization or decriminalization, the trade grows. In New Zealand, where they have full decriminalization, the trade is eight times the scale of that in Ireland where they have the same size population. Violence also grows. We've seen no women murdered in Sweden by sex buyers since the laws were changed. Compare that to dozens of women in New Zealand every year. We know that the stigma remains. We know that the system devolves and worsens. While we have some legal systems where the violence still endures, but there is a legality and there are supports, there is also still an illegal system that we cannot get rid of. You will have women turning up to brothels in the Netherlands on their 18th birthday already with experience and already saying they know what to do and how to do it. So where have they come from? They've come from an illegal trade and they are trying to move into a legal trade, expecting it to be safer. Choices become reduced and the state's hands are tied. The state is no longer able to recognize the system of prostitution as inherently harmful and thus find it much harder to justify investment in solutions. It's only when we recognize the harm that we can truly start to invest as a society in ending this harm and providing better alternatives to the women and girls affected. In the second system that seeks to do this, countries like Sweden, France and Ireland, we've heard about the impact that it can have. When you look at the long-term impacts, it can seek to reduce the scale and the growth of the trade. You recognize the power dynamics at play. You target the buyers because you acknowledge that everybody must be held accountable. You really say, okay, this is something that we cannot continue. It is brutal. We need to look at how we can prosecute. Apologies. I'm working on speaking slower. We must really look at the impact of these laws. When you target buyers, you facilitate prosecution of violence. You are able to say to a woman who has been harmed, there is a response we can give. There is a solution here. There is something that we can do. You do not have to prove rape, which in this situation can be extremely difficult to prosecute. All you have to prove is that that man paid for sexual services. So a woman who has been harmed can come forward much more easily. She knows she will not be treated as a criminal. She knows that she can seek response. There are services there for her. And the person who will be targeted and held to account will be the man. We can look at prevention. We can look at investment. What Vivian mentioned earlier was that for every euro spent on prevention, you can save 87 euro in trying to support women after harm has been done. We can look at then a comprehensive health, education, exit, employment, and housing supports. We can have integrated care systems that bring together the police system, the health care system, support organizations, police, government, laws. You can bring all of this together to have a comprehensive system that offers a real solution. We also need to look at the public perception of the issue. We need to ensure that men understand why this is a harmful trade, that they will grow up not to see themselves as potential sex buyers, that they will be able to see the role they can play in the empowerment of women, and that they do not see women as objects for their own sexual desire. So what can we do to realize this system? What can we do to respond? We have to be able to expect better. We need to be able to recognize that this harm and this system of exploitation will not always endure. We have to be able to expect and have hope that we can make change happen. We need, as was said earlier on, a collective vision where the same rights can be realized for all. We need this to be a clear state-national vision, where we can bring together everybody to reduce harm and provide care for those affected. We need to support women to escape the extreme violence they endure. For that, we need political champions. We need politicians who will take it upon themselves to be committed to this system, to be committed to finding solutions, who will put in energy and effort and will fight the long fight. We need them to collaborate with the NGOs and to understand that everybody has a part to play here. We need to provide alternatives and really look at the root causes of this system, delve deeper, understand the realities. So how can we do this? How can we do better? We need to strategize, be clear in our vision and be clear how we will achieve it. We need research. We need to understand what is really happening in every context in which we are working. We need to look at who is being affected, how they are being affected and how we can respond. We need to collaborate between all the different services that are impacted. We need to act. We need to commit. We need to include everybody and empower those who are affected to come forward, to speak out, to be included in what we are doing here. We need to invest resources to really tackle this problem. A law that's brought in that is not invested in and that is not implemented will be an ineffective law. We need to commit to this in the long term. And every day that we work on this, we need to remember the thousands of women who are waiting, the thousands of women who every day endure violence, endure rape and risk their lives. Every single day we need to fight for those women and we need to fight to end their suffering. Sexual freedom should be free yet women always pay the price. As Sabrina said earlier, arguments here are 25 years out of date. We have to make sure we do not make the same mistakes. Let's expect better. Let's do better. As Rachel said, women need hope. We also need hope too. We need to recognize that there is a solution and that we just need to work to realize it. They need us to say yes. We can offer help. Let's work together to do that. As Rachel said, there is a solution and in a sentence, what is it? It's the Nordic model. Thank you very much, Catriona. We are going to pass to the role of what Catriona told us very quickly, because she is a native English speaker. We are going to pass to the role. and we are going to put on the site exitprostitution.org all the communications that have been made here today, traduindo-as from Portuguese to English or from Portuguese to Portuguese, conforme the case. They will be all available on-line. Como sabem, a conferência está a ser filmada, está a ser online via streaming e vamos fazer pequenos filmes de cada um dos painéis para que todas as pessoas possam ver quando necessitarem e possam utilizar a informação riquíssima que hoje aqui foi partilhada. e o site exitprostitution.org vai ser, a partir de agora, a partir deste momento, vai se transformar não só no site sobre esta conferência, mas num site de campanha. E é um site de campanha claramente no sentido de dizer a prostituição é uma forma de violência contra as mulheres e temos que intervir e temos a forma de o fazer e é nisto que acreditamos é na implementação do modelo da igualdade em Portugal. Portanto, é um momento particular em Portugal, como sabem, há um contínuo de implementação deste modelo em vários países desde há quatro anos. Nós estamos em vésperas de eleições e, portanto, esta é uma questão que nós queremos que os partidos políticos se posicionem relativamente à mesma e vamos querer falar com todos naturalmente relativamente a esta questão. Gostaria também de dizer desde já que a Sabrina ainda vai ficar em Portugal mais alguns dias e temos uma audiência marcada já na terça-feira com a Subcomissão para a Igualdade e a Não Discriminação do Parlamento onde vamos ter a oportunidade de falar com membros de todos os partidos políticos. E, portanto, a Sabrina vai poder naquele local explicar, desmistificar a ideia que existe em Portugal relativamente ao modelo da Nova Zelândia diretamente com pessoas envolvidas politicamente que têm que se posicionar relativamente a estas matérias. Portanto, como vos digo, este é o início de um trabalho, um trabalho-campanha que vamos continuar em Portugal e que tem objetivos muito claros. E queremos que todas as organizações que hoje aqui estão e que partilham destas ideias possamos em conjunto trabalhar tal como aconteceu em França com uma coligação para levar avante estes nossos objetivos. Gostaria de dizer também que a consideração da prostituição como uma forma de violência contra as mulheres é algo que nós e agora falo enquanto Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres também algo que nós em Portugal temos vindo a chamar a atenção já há algum tempo designadamente nos contributos que damos para a definição das estratégias nacionais seja a grande estratégia agora existente a estratégia 2030 a estratégia nacional seja o plano específico que na área da violência pela primeira vez tem na nomenclatura a referência específica às mulheres e nós sugerimos a inclusão tanto na estratégia como no plano da violência da dimensão da prostituição infelizmente não ficou ainda mas eu acho que a conferência hoje aqui e todas as partilhas que fizemos mais do que evidenciam que é inquestionável que é uma forma grave de violência contra as mulheres à qual não podemos ficar indiferentes e portanto o caminho faz caminhando estamos no início da campanha e vamos certamente conseguir alcançar os nossos objetivos porque se há coisa que o movimento feminista é é incansável apesar de nos cansarmos mas em solidariedade energizamos-nos coletivamente e continuamos para mim foi extraordinária a receptividade que tanto a Rachel quando lhe escrevi relativamente a esta questão como a Sabrina tiveram quando pensaram há um risco em Portugal porque há na narrativa na sociedade portuguesa a ideia de que a regulamentação é algo de positivo quando elas souberam disto e perceberam que havia aqui um risco elas imediatamente mobilizaram-se para vir a Portugal portanto as mulheres estão organizadas têm agência e quando nós trabalhamos em colaboração nós conseguimos mudar as coisas e eu acho que isto é o princípio de um trabalho que vem por aí e que não vamos parar eu gostaria de agradecer estamos já na fase do encerramento e já temos connosco a senhora presidente da comissão para a cidadania e igualdade de género a doutora Teresa Fragoso comissão essa que financiou este projeto este projeto EXIT é financiado pela pequena subvenção proporcionada por aquele mecanismo nacional para a igualdade em Portugal e portanto obrigada por nos dar a oportunidade de dar a conhecer em Portugal o modelo da igualdade e temos connosco também aqui o representante do senhor secretário de Estado da Juventude e do desporto que agora se junta a nós doutora e eu não tenho aqui o nome Carlos Pereira obrigada do IPDJ do Conselho Direativo do IPDJ e depois para fechar os trabalhos a Fatinha Vera Cruz a presidente da Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal e membro da direção da plataforma e portanto sem mais delongas eu vou passar a palavra para o encerramento muito boa tarde a todas e a todos em primeiro lugar cumprimentar as colegas e os colegas desta mesa de encerramento eu não tive infelizmente a oportunidade de assistir à conferência mas tenho a certeza que todo o debate e as conclusões além de estarem integrados num projeto como aqui foi referido financiado pela SIG nos chegarão e serão muito úteis para o trabalho que esta comissão que eu tenho a honra de presidir neste momento levam a cabo diariamente na defesa dos direitos das mulheres na promoção da igualdade de género na não discriminação e evidentemente neste contexto o combate a prevenção e o combate de todas as formas de violência contra as mulheres queria cumprimentar também e dar os parabéns por esta conferência pela realização desta conferência à PPDM e aqui na pessoa da Ana Sofia e com ela estender a todas as pessoas da PPDM que não só hoje mas diariamente fazem um trabalho de continuidade e de persistência e perseverança na promoção e na defesa dos direitos das mulheres e na promoção da igualdade de género e evidentemente agradecer o convite para estar aqui hoje e dar a oportunidade em nome da SIG da Comissão para a CID na Igualdade de Género que é o mecanismo nacional que tem por missão exatamente de promover as políticas de defesa da igualdade entre mulheres e homens e também das pessoas LGBTI lésbicas, gays bissexual, transgénero e intersexo e portanto é também uma excelente oportunidade de estar aqui hoje e poder transmitir aquela que tem sido a posição a posição do governo português e assumida pela SIG no contexto da sua missão e aquele que tem sido o trabalho desenvolvido por esta comissão que comemorou o ano passado 40 anos em primeiro lugar penso que é fundamental este enquadramento jurídico e dizer que Portugal está vinculado à CEDO à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres que foi ratificada pelo Estado português em 1980 e portanto desde logo há esse vínculo foi transcrito para o ordenamento todos os artigos da CEDO foram transcritos para o ordenamento jurídico nacional e eu ressalvo aqui o artigo 6º que expressa que os Estados parte tomam todas as medidas apropriadas incluindo disposições legislativas para suprimir todas as formas de tráfico das mulheres e da exploração da prostituição das mulheres portanto aqui desde logo este enquadramento nacional por outro lado dizer também que a punição do lenocínio que está prevista também no nosso ordenamento jurídico decorre da Convenção para a Supressão do Tráfico das Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem imagino que ao longo do dia isto tenha sido referido várias vezes mas penso que eu não podia em representação deste organismo deixar de o fazer também e terá sido também referida aqui ao longo do dia a importância da Convenção de Istambul do Conselho Europa Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica de qual Portugal foi o primeiro Estado Membro da União Europeia a ratificar e portanto com este enquadramento dizer que o nosso ordenamento jurídico não pune a conduta da pessoa que se prostitui criminaliza sim a conduta de quem explora a atividade da prostituição de outrem o chamado proxenatismo diz o artigo 169 o número 1 do artigo 169 do Código Penal que é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos quem profissionalmente ou com intenção lucrativa fomentar favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa da prostituição e a isto se designa o lenocínio simples diz ainda o Código Penal que esta conduta é mais severamente punida com pena de prisão de 1 a 8 anos se o agente usar de violência ameaça grave através de ardil manobra fraudulenta abuso da autoridade resultante de uma dependência familiar de tutela ou curatela ou dependência hierárquica econômica ou de trabalho ou ainda se aproveitar de incapacidade psíquica da vítima ou de situação de especial vulnerabilidade e portanto aqui já é entendido como lenocínio qualificado portanto o Estado português e o ordenamento jurídico não criminaliza a prostituição mas antes o proxenatismo por outro lado tem sido em alguns fora defendida a inconstitucionalidade da punição do lenocínio simples invocando princípios de liberdade sexual ou da neutralidade do direito penal quanto à moralidade sexual mas tem sido entendimento do Tribunal Constitucional e aqui refiro os acordos 144 barra 04 e 303 barra 04 tem sido um entendimento diferente do Tribunal Constitucional alegando que a prostituição supõe sempre uma exploração contrária à dignidade da pessoa humana dignidade em que de acordo com o artigo primeiro da nossa Constituição assenta o Estado português e aqui eu penso que isto estará-se debatido ao longo do dia mas é importante clarificar que legalizar é diferente de descriminalizar e portanto a descriminalização da conduta da pessoa que se prostitui já está prevista na lei portanto quem se prostitui não é criminalizado a legalização por outro lado implicaria necessariamente a descriminalização do proxnotismo que é atualmente objeto de punição legalizar iria contra a posição do Estado português como atrás descrevi legalizar seria o mesmo que o Estado português dizer que a prostituição passaria a ser encarada como qualquer outra profissão resultando de uma opção livre e dignificante da pessoa humana a exploração sexual de outrem deixaria de ser encarada como uma atividade criminosa e passaria a ter o reconhecimento social e jurídico como qualquer outra atividade laboral sujeita ao mesmo regime laboral e fiscal mas nós sabemos que a prostituição tem várias faces e a verdade é que muitas vezes ou se não quase todas as vezes são as situações de extrema carência exclusão social e ausência de oportunidades que conduzem a contextos de exploração sexual e portanto o entendimento de livre escolha livre opção terá sempre de ser visto e mitigado por estes condicionalismos não é uma opção livre quando se vive em pobreza e não se tem outras opções por exemplo e não é por acaso que as redes de exploração sexual têm como principais zonas de chamemos-lhe angariação países ou zonas do globo profundamente desestruturadas e onde graçam a miséria e a ausência de oportunidades portanto a questão do tratamento jurídico da prostituição envolve opções que remetem para questões mais amplas ligadas às relações entre o direito e a ética entre a autodeterminação e a dignidade da pessoa humana e é nesta linha de orientação em consonância com a nossa constituição com o ordenamento jurídico do Estado Português que a SIG tem vindo ao longo dos anos a atuar e a desenvolver o seu trabalho nesta área termino sublinhando pontos-chave não só do trabalho da SIG mas de princípios nos quais o Estado Português assenta a igualdade entre mulheres e homens é um princípio fundamental da constituição da nossa República e é tarefa fundamental do Estado promovê-la a SIG Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é o organismo nacional responsável pela promoção e defesa desse princípio procurando responder sim às profundas alterações sociais e políticas da sociedade em matéria de cidadania e igualdade de género por essa razão pensamos que é importante estar atento a estes debates à reflexão é fundamental que haja reflexão mas não esquecer os princípios e os compromissos vinculativos a que o Estado Português está associado e é portanto nesta linha que a missão da SIG que é de garantir a execução das políticas públicas no domínio da cidadania da promoção e defesa da igualdade de género e do combate à violência doméstica e de género bem como combater prevenir e combater o tráfico de seres humanos e a discriminação das pessoas LGBTI é no cumprimento desta missão que aqui deixo afirmada o nosso entendimento de que a prostituição não deve ser legalizada dizer também que o trabalho da SIG se assenta nos instrumentos de política pública a atual ENIN de Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação e os respectivos planos nacionais e que no cumprimento desta missão e na implementação destes planos e desta estratégia fazemos-lo em parceria estreita com o que nós consideramos serem agentes com especial relevância a sua atuação no terreno tem especial relevância e portanto agentes que privilegiamos no nosso trabalho e desde logo as organizações não governamentais que promovem os direitos das mulheres de igualdade de género são um desses agentes naturalmente trabalhamos em estreita articulação com os demais organismos da administração pública central com a administração pública local com enfim as fontes do conhecimento e do saber as universidades etc todos os agentes relevantes mas desde a nossa género da comissão para a cidade e igualdade de género que esta articulação estreita com as ONGs foi integrada inclusivamente na nossa lei orgânica desde logo a partir do nosso conselho consultivo cuja secção das ONGs fez parte desde esta JET desde 77 e portanto no cumprimento desta missão aqui foi referido pela Ana Sofia Fernandes este apoio técnico e financeiro aos ONGs e também chamado pequena subvenção porque ela é de facto de pequeno montante mas é interessante verificar como as ONGs conseguem de um pequeno montante fazer tanto e levar tão longe sem dúvida que é inestimável esta parceria entre o Estado e as ONGs e portanto dar aqui mais uma vez os parabéns à PPDM porque a partir deste financiamento candidatou o projeto Violência contra as Mulheres e o Sistema da Prostituição Exit tem levado a cabo este projeto no qual se enquadra esta conferência de hoje esta conferência internacional e que não é mais do que um projeto de continuidade de todo o trabalho que tem vindo a desenvolver e portanto eu termino fazendo votos de continuação de bom trabalho neste projeto nos outros que tem vindo a desenvolver ressalvando aqui naturalmente a PPDM que é quem me convida mas também fazer votos de bom trabalho às demais organizações aqui presentes e todas as outras nacionais e internacionais e todas as outras que não podendo estar aqui hoje presente no terreno todos os dias continuam na promoção desta missão que é a do Estado que é a da sociedade que é a das pessoas que promovem a igualdade e a dignidade da pessoa humana obrigada uma primeira saudação obviamente para a plataforma vou passar a tratá-los dessa forma e a tratá-las dessa forma nas pessoas da Presidenta Alexandra Silva da Vice-Presidente Ana Sofia Fernandes por conseguirem dar sequência a um importante delegado em prol da defesa dos direitos das mulheres e concretizarem de forma tão notável esta conferência internacional que constituiu sem dúvida um importante contributo para a política pública que visa a proteção das mulheres e raparigas e a prevenção e supressão da sua exploração sexual agradeço e felicito a SIG também por se disponibilizar para apoiar a plataforma na organização desta iniciativa e abraçar juntamente com o IPDJ o debate deste tema no contexto das políticas de juventude e da participação das pessoas jovens nos processos de decisão neste caso coube a iniciativa à plataforma mas consideramos que todo o movimento associativo jovem incluindo as associações juvenis e de estudantes devem ter um incontornável papel na definição das políticas públicas de juventude no caso concreto circunscrito à proteção das mulheres por isso felicito mais uma vez a plataforma por incluir na sua estratégia e plano de ações o aprofundamento do debate esclarecido em Portugal sobre o modelo abolicionista também denominado modelo da igualdade ou modelo nórdico estou certo que as conclusões desta conferência a todos e a todas interessarão e sobretudo aos que trabalham com e para jovens este é um local oportuno para refletir com as organizações de juventude com sobreviventes do sistema prostitucional a academia os homens pró-feministas serviços especializados ONGs de mulheres representantes de partidos políticos organizações de mulheres migrantes autarquias ao fim e ao cabo os destinatários desta conferência essencialmente consideramos nós por três razões em primeiro lugar como referiu na sessão de abertura a doutora eduarda marques diretora regional de esboa e valutés do instituto esta casa é reconhecida pelo conceito da europa como um espaço onde se promovem os direitos humanos o estado de direito e a democracia este facto levou a que desde 2015 e recentemente renovado por mais cinco anos o conselho da europa nos distinga com o seu localidade o que constitui uma grande responsabilidade falar trabalhar os direitos humanos é cada vez mais fundamental requer que mantenhamos um foco permanente naquilo que mais importa e que é o bem o respeito pelos outros a liberdade de cada indivíduo em poder ser quem é somos por isso uma porta aberta para o mundo e para o debate seguro entre todos os jovens e a sociedade em geral é isso que se pretende para este espaço que seja um espaço seguro e livre para promover este debate na senda do tema definido este ano para o dia internacional da juventude que é espaços seguros para jovens em segundo lugar por estarmos envolvidos num quadro de cooperação internacional multilateral especialmente no contexto da Organização das Nações Unidas da União Europeia da Conferência de Ministros de Juventude e Desporto da Cplp do Espaço Ibero-Americano através do qual e desde logo através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 nomeadamente no que diz respeito à concretização do Objetivo 3 Saúde e Qualidade e sobretudo o Objetivo 5 Igualdade de Género da iminente renovação da Estratégia Europeia de Juventude para o período de 2019 2027 dará destaque ao envolvimento dos jovens nos processos de participação e ao empoderamento dos jovens europeus através da qualidade e inovação e reconhecimento do trabalho de juventude em que os direitos dos jovens migrantes e refugiados assumem um papel central da implementação da implementação do Pacto de Juventude para a Iberoamérica ratificado na Cimeira de Chefe de Estado e de Governo em Cartagena das Índias na Colômbia em 2016 destacando os acordos 7 impulsionar a participação das pessoas jovens na condução dos assuntos públicos e elaboração de políticas de desenvolvimento nacionais mediante a concretização de um programa de liderança pública juvenil com ênfase nas mulheres o Acordo 18 promover o empoderamento económico das mulheres jovens desde uma perspetiva com responsabilidade social e inserção profissional mediante o desenvolvimento de competências produtivas para o empreendedorismo para o emprego e muitas outras áreas e o Acordo 23 relacionado com a redução das taxas de gravidez não desejada de adolescentes mediante a implementação de um programa que reconheça e promova os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas jovens e ainda do Plano de Ação para a Juventude da Cplp 2017-2021 aprovado na Conferência de Ministros de Juventude e Desporto da Cplp em Caminha em 2017 realçando a medida 3 relativa à realização de um seminário sobre saúde mental e juventude e sobretudo a medida 8 uma campanha de eliminação de todas as formas de violência contra as jovens mulheres por último por Portugal passar a dispor desde a publicação da resolução de Conselho de Ministros número 114A 2019-9 de Setembro do 1º Plano Nacional para a Juventude 2018-2021 processo que se iniciou há cerca de dois anos com uma ampla e diversificada fase de consulta pública e que entre as 250 medidas inclui algumas particularmente relevantes para a temática em debate como por exemplo a renovação do Programa de Saúde Juvenil Cuida-te 2.0, que assume a necessidade de adotar uma perspetiva holística na produção de políticas públicas dirigidas às pessoas jovens, inerentes às suas tendências sociodemográficas. Termino desejando a todas e a todos que no futuro possamos fazer os possíveis por criar sociedades solidárias e cooperantes, que fomentem a mobilidade educativa, formativa e profissional das pessoas jovens, em condições de segurança e de paz, de modo a que possamos transmitir às novas gerações as vantagens da tolerância, da inclusão e, neste caso, também e sobretudo da dignidade humana. Muito obrigado pela vossa atenção e o bem a gente. Primeiramente, A senhora Presidente do Mecanismo Nacional para a Cidadania, a Dra. Teresa Fragoso. A apresentar também os meus cumprimentos a todas as colegas da PPDM e dizer, caríssimos e caríssimas participantes, oradores e oradoras, que fizeram deste dia pleno de informação e de reflexão e apelos à ação de abolição do sistema de prostituição. Cabe a mim, na qualidade de membro da Direção da Plataforma para os Direitos das Mulheres e a Presidente da sua organização membro, MENO, Associação das Mulheres de Santo Meio Príncipe, em Portugal, encerrar esta conferência, não sem antes partilhar o seguinte. A condição das mulheres em geral e das mulheres migrantes em particular não pode continuar a condicionar a uma existência em que a nossa dignidade tenha um valor no mercado. A prostituição não pode continuar a ser o único recurso para milhões de mulheres e raparigas terem o mínimo de condições de subsistência. Há que fazer eco das vozes das mulheres no sistema prostitucional que apelam à abolição. O flagelo da exploração sexual das mulheres, associado nomeadamente ao tráfico de seres humanos, tem que terminar. O caminho é a abolição da prostituição, a criação de programas de saídas com financiamento público integrado e financiados pelo Estado, em estreita parceria com as organizações feministas e abolicionistas. A criminalização dos compradores do sexo, a educação para uma sexualidade saudável, em que o consentimento ao acesso ao corpo dos seres humanos não é comprável. Enfim, o modelo da igualdade abolicionista nórdico. A exposição lá fora, Rise Up a Gay Oppression, com citações de feministas de todo o mundo defendendo e explicando o porquê de defenderem a abolição da prostituição, estará exposta. No centro da juventude de Lisboa, até 28 de setembro, sendo posteriormente requisitada a plataforma para os direitos das mulheres para serem expostas nos outros locais. E, por isso, resta-me apenas finalizar que, de seguida, teremos uma peça de teatro da Sandra Benfica, que vai ser apresentada já a seguir. Ainda não sei se é isso, não é? Eu acho que sim, não deve ter mudado de programa. Espero que sim, é interessante. Posteriormente, para terminar, convidaria, depois da passagem da peça, convidaria a todos os participantes e convidados para um momento de descontração e de network. Era uma pena dizer muito obrigada à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres por terem trazido esse tema tão importante para a sociedade e necessário. Obrigada também à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero, ali representada pela Dra. Teresa Fragoso, por conceder, na realidade, mecanismos, financiamentos para que esse tipo de projeto vá adiante. Resta-me também deixar os agradecimentos aos voluntários, aos voluntários que, de mente, aberta e de coração, se abraçaram esta causa e estiveram cá. Sem eles, acredito que esta conferência não seria possível. E muito obrigada, mas muito obrigada a todos.